Era um dia chuvoso quando eu estava pensando em usar drift e de repente eu encontrei um equipamento, um equipamento que vai suprir minhas necessidades então eu sentei nele e comecei a imaginar como se eu estivesse dentro de um carro e fazendo drift só que eu reparei que não tinha tv na parede e eu estava apenas na minha imaginação o drift quando de repente eu tive a brilhante ideia de comprar uma tv para usar drift hoje meus amigos eu comprei uma tv mano na verdade duas tv para o nosso simulador de drift e meu pai acabou de chegar com as mega tv e aí pai mano meus amigos vai curtir pra caramba até porque a gente está montando três simuladores de drift uma tv eu já dei lembra no ano passado na casa antiga mano eu já dei uma tv para casa para a gente fazer o simulador de drift só que o Renato tem dois simuladores de drift o Renan comprou dois computadores o outro computador também era dele e a gente fez tipo assim cada um deu um pouquinho para montar três simuladores de drift então o que aconteceu eu comprei da minha parte três tv o Renato comprou três simuladores de drift e o Renan comprou três computador para a gente fazer mano todos os campeonatos de simuladores de drift colocar tipo barbáreos colocar a pista lá de balneário colocar as pistas a gente treinar drift para gente fazer drift mano tipo sem o carro tá ligado só que é a mesma coisa a gente vai configurar tudo vai ficar top de verdade vai ter campeonato e aí pai aqui rapaziada essa aqui são as tv mano nossa essa aqui é de 39 e essa que acho de 42 boa aí pai é o que tem para hoje valeu pai brigadão em mano vai trouxe aqui para nós o o alegre parece que bateu os olhos no bricotico eu tô dando certo para cá mano quando acordou com dois meses assim ela tá dando uma luz baixa da luz baixa que ele movou para a mesma coisa quando você vai virar de lado assim uma luzinha dele apaga mano vamos pegar as tv vamos mostrar para os moleque que chegou porque tá todo mundo ansioso com um novo simulador de drift rapaziada nossa vai ficar top rapaziada chegamos chegamos com a tv mano tv zona chicante para nós usar drift demais ai como que eu quero usar drift eu quero eu quero ficar louco de drift eu quero usar drift e ficar louco e usar e me acabar porque o drift é uma coisa que me satisfaz ai meu Deus eu amo drift bom rapaziada as duas tvs já estão aqui mano olha que sensacional coronado seu olha aqui os simuladores rapaziada mano tá tudo aqui primeiro simulador vai ter uma tv segundo simulador vai ter outra tv terceiro simulador vai ter outra tv só que não vai ser nesse espaço rapaziada a gente ainda tá montando então tá então tá tudo aqui só que o espaço que a gente vai usar vai ser aqui ó mano a gente vai montar uma mega sala aqui de simulador de drift vai colocar uma tv aqui uma aqui uma aqui a outra tv já tá aqui rapaziada mano olha o tamanho dessa tv gente a gente vai montar ai vai quebrar a tv mano já tem tudo que precisava para montar simulador agora vamos ajeitar tudo isso aqui vamos montar o simulador de drift porque velho vai ficar perfeito mano vai ficar sensacional já tem a tv e uma pessoa que quer muito que essa tv tinha chegado é o renan já vou mostrar para o renan renan ai eu uso drift e sabe o que você usa sinuca ai que delícia chegou a tv renan chegou mano ai meu deus arrumou ai minha mãe meu pai tem um presente vai ser o que vai ser presente da casa eu falei para rapaziada simulador mano eu falei para rapaziada aqui do vídeo a gente tá vindo para nossa ninguém viu você passando não renato bem discreto mano seguinte eu comprei o computador se comprou tv eu comprei fogão nossa olha mano mas sabe o que eu quero falar para o simulador de drift de verdade sabe que mano a equipe foda a nossa equipe é a melhor que tem sabe porque eu comprei as tv comprei já três tv né que foi da outra casa é essa e as duas agora o rei pegou o simulador e você comprou todos os computadores eu tinha um simulador aham tinha um só que eu quero comprar um negócio aham deixa ele passar o que que foi o renato sabia que chegou as tv e aí eu vou montar o simulador de drift ai mano é o que eu quero que eu quero que eu não terminei meu vídeo ainda ah o que no seu emocionário agora também não é para você ver dois pc mas depois no final de tudo vai que vai rachar né ai então eu vou deixar ele pagar 10 mil reais no computador né já não vou ser líder mesmo do caçador então agora agora eu fui no shopping pra comprar duas tvs que estava muito Daí eu peguei e falei com sua mãe e ela falou que tinha e eu falei assim, então Léo? É, já vou pegar pra nós. Sabe por que, gente? Uma TV Smart não é preciso pra... Não precisa. E tipo assim, meu pai e minha mãe tem uma loja de assistência técnica, rapaziada. E a gente, eu trabalhei já muito na assistência técnica e eu sabia que tinha TV lá, tá ligado? Então eu peguei essa TV lá da loja, já certinha tudo... Pra brincar, tá bem, então você tem que comer pra ficar bem. Eu comprei o fogão pra gente comer e ficar bem. Ó, obrigado, Gui. Nossa, Gui, você fez todo o sentido da nossa vida agora. O fogão ia embora. Ia? É, porque daí é nosso. Ah, entendi. E pra comprar um. Nossa, é, tá, peguei. Mano, eu vou lá. Vou lá pegar a série e tudo mais e já... Ô, 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 Renan, depois eu vou deixar a parte de montar tudinho com você. Só vou dar uma arrumadinha lá. É, eu vou montar um só, porque parece que eu me vi um cara pra... Instalar tudo. ...mexer pra gente, um cara profissional. Tá bom então, nossa, faz, mano. Já, ó, TV pros meus amigos tem a vontade. Já tem três aqui em casa pro simulador. Ai, não vai poder usar drift à vontade. Ó, rapaziada, chamei todo mundo aqui. Cadê? 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 Cola aqui. Mano, minhas TVzona. Rapaziada, trouxe aqui pra casa pra gente montar o simulador. Não, não é que tem três agora. O quê? Três simulador? É. Mano, você não tá sabendo o projeto? Nossa! Mano, na moral, velho, a gente vai fazer drift. Tem quatro? É, tem quatro. Não, tem quatro, mas tem três TV. É, um tá desativado ainda. Mas, mano, o Renan pegou os dois computadores. Foi o que eu falei no vídeo. Você comprou três simulador, o Renan comprou os computadores e eu vim com as TV. O meu, o meu, o meu, e esse aqui é do Renan, né? Isso, isso. Nossa. Mas, você quer que eu falo o que é o meu? Meu, meu e eu... Você vai fazer um paredão aqui de simulador? Não é Scott? Você vai jogar na mesma sala? Não, sabe o que eu tava pensando em fazer antes de fazer a sala de cinema? Fazer aqui, ó. Nossa, mano, olha aqui. Mano, quatro TVzona aqui, ó. Desse lado, um do ladinho do outro. Mas já tem quatro TV aí? Não, tem três. Mas o outro simulador tá sem computador. Ah, então três simulador tá bom também, né? Não, três simulador. Tem, ó, tem aquela TV, ó, atrás ali, ó. O bom é que não gasta pneu, né? Nossa, é nervoso, mano. Mano, vai... Mas quem conseguiu essa TV? Caramba! Conseguiu, mano. Então eu tenho o simulador, o Renan parece que ele tá comprando... O computador? O computador. E eu pegar a TV. E o Gui comprou fogão. Mas o Renan, mano, pra não ajudar a apagar os computadores o quê? Caro, mano? Não, é caro. Eu vou ajudar ele a apagar os computadores, mano. É, você vai ajudar pra caramba. E vai ajudar eu a apagar a TV também? Não é presente? Não, não. Ah, não. Tô perguntando, é isso? Não, não. Tô perguntando. Só porque o Renan, ele vai me ajudar e você não pode me ajudar, você não quer me ajudar, você vai. É caro. Não, se você quiser não me... Não, eu vou dar um presente. Vou dar um presente também. Aqui vai ser uma sala de jogos. É, você vai jogar. Não, é. É, você não vai comprar nada? É, não. Eu vou dar uma parte de bala. Eu não tô no Drift. Eu tô? Mas é um bala. Mas eu brinco. Aham. O nosso computador, não. A mão sumiu. Vou pôr na casa que me queiram. Olha, a bola é nossa. Ah não, claro que é. A bola é nossa, cara. Você não vai poder jogar sem permissão aqui porque é. Não, lógico. Eu não sou assim. Eu sou casal de pequeno filho. O que que tem a cabeça? Mano, vai ficar da hora, né mano? Nossa, eu tô pensando aqui, ó. Tem a mesma aqui, né? Não, vai ser legal. Eu só não brinco com o pessoal bom. Eu vou falar, na verdade, pro Renan, ele instalar tudo, ele falou que só precisava da hora da TV. Aí a gente conversou com a minha mãe pra pegar essa TV, tá ligado? Então, mano, a TVzona já tá aqui. A gente vai ajeitar todo esse espaço aqui e vai montar tudo ali porque eu acho que vai ficar um espaço melhor do que um do ladinho do outro apertado. Acho que não vai nem caber essa TV ali. Bom, rapaziada, tô ligando aqui já pro Renanzinho. Vamos ver se ele vai atender. Que eu quero falar pra ele, mano. Ô, Renan. Ô, Renan, beleza? Ó, é... Eu vou ter que sair agora. Eu deixei as TVs aqui em cima, no andar de cima, do lado do simulador. Tá bom? Aí depois você quer instalar porque aí você manja mais daí. Tá, e... Ó, já tem tudo. Tem os computadores, tem as TVs que você pediu. E o simulador tá tudo aqui. Agora só falta configurar e instalar. Eu acho que você deve dominar fazer isso. Na hora que for pra colocar os negócios ali na outra sala, aí eu te ajudo porque tem uns colchão aqui. Vamos fazer hoje à noite? Oi. Oi, oi. Vamos fazer hoje à noite daí? Tá ouvindo eu? Voltou, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Aí vamos fazer hoje à noite então? Pode ser. Eu comprei o suporte da TV Tudo, é só colocar na parede. Ah, perfeito. Nossa, top, mano. Nossa, vai ficar top. Então é isso, nego. Vou deixar aqui em cima então. Valeu, mano. É nóis. Tamo junto, hein. Tá cagando, meu amado? É nóis, não. É nóis, não. É por isso que eu não te achei na casa. Falou, mano. Valeu. Rapaziada, eu procurei o Renan aqui em casa pra mostrar pra ele a TV. Eu não achei ele. Tá cagando. A TV tá aí, rapaziada. Espero que a casa goste porque, mano, o simulador de drift vai ficar sensacional na hora que tiver tudo instalado. Eu sei que é estranho ver meio que assim, mas isso aqui é um começo de um grande projeto e vai ser muito top. E quando a gente começar a jogar, vai jogar nós três juntos. Vai ter racha de três carros juntos, tá ligado? A gente vai conseguir colocar no mesmo servidor. Vai ser muito top, mano. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Então é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.